Amigos do Portal Jotação, 24 horas, bom dia. A unidade do Corpo de Bombeiros da cidade de Floriana recebeu novos integrantes. Eles foram apresentados na manhã de hoje, inclusive ainda tem uma parte que não chegou, mas está já transferida para cá. Nós sabemos que a Tenente Beatriz do Corpo de Bombeiros, ela vai nos falar sobre essa aquisição e a importância desse reforço defetivo para a operacionalidade da unidade militar aqui de Floriana. Nesse momento nós recebemos 24 soldados, que é para compor o efetivo aqui do Corpo de Bombeiros do primeiro subgrupamento, do quinto grupamento de Floriana. E para nós é muito importante, é um fato memorável, já que nós recebemos mais que o dobro do nosso efetivo. Então com isso vai melhorar os nossos serviços, atendimento à população. Quem ganha é a população em si. Antes nós tínhamos um número bem reduzido para compor as equipes e agora a gente está com a quantidade necessária e eficiente para atender 24 horas a sociedade de Floriano e a de Jacenço.